Eu vou matar bem Eu vou matar mas... Ué Vamos querer me matar será? Tá mirando uma arma por quê? Que eu quis rapaz E aí minha menina de cabelo vem ver se está te procurando aqui na praça, sou namorado do grupo Porrinha me dá uma caroninha Fininho Você tem um gatinho? Não tem um cachorro Me dai um cachorro Coda vem cá você tem um... Coda Caio preciso de um gato, tem um gato, tem um gato Só eu Só você? Então pode ser você Não mas você vai dar pra... Vou te dar pra minha gatinha Ué, ele não é um gato? Meu Ai cê... A palavra fresca Auuu Vê se essa menina... Aquela menina tem cara de quem tem um gato, vai nela Mano, ninguém tem mais um gato Menina, você tem um gato menina? Não, não tenho Meu Deus, como é que eu consigo um gato, velho Vai lá na praça disso, deixa eu ligar pro China Deixa eu ver se a Coda tem um gato, velho Mano, a Duda tá me chamando ali na praça, será que ela tem um gato, mano? Quem é a Duda? Ô Ô, cê tem um gato? Vê se a Princess tem um gato Cê tem um gato? É o quê? Você tem um gato? Não, eu não tenho um gato Não tenho um gato Ô Princess, você tem um gato? Padrão? Cê tem um gato? Não tenho um gato Então vai lá Ah não, velho Mano, eu vou te dar pra você mostrar a tronha pra vestir Ô Prispa Polícia, polícia O Hélio, o Hélio, o Hélio é tronha por porra Tá suave Ou, quem tem um gato aqui? Mano, ele me deu um gato e me tirou e me matou a menina Alguém tem um gato? Tem um leão só É a menina do cabelo vermelho Cê tem um gato? Eu não tô indo Cê tem um gato? Assim, deixa eu te ensinar Não Ô, você tem um gato, Azuzinho? É minha amiga, cara Não? Não era pra ensinar ela, não era não? É, patrão Você tem um gato, patrão Mano, tu não era o... Caraca, mano É, então Mas eu entreguei carro lá, mano Entregou mesmo Não, mata ou não Tu tem um gato? Tu tem um gato? Tu tem um gato? Tem ou não, tem ou não, mano Mano, me arruma um gato Se tu me arrumar um gato, eu te dou um prêmio Vai, vai, tenta me arrumar um gato ali, ó Peraí, peraí, peraí Dou, dou Ô, quem aqui é o Pit? Positivo Ah, agora você fala, né? Quando tem mulher do seu lado, né, rapaz? Pit, eu não tava aqui, a gente... Safadão Ah, safadão Você é pilantrinha, né? Tem um gato... Pit, você tem um gato, você tem um gato que eu te conheço Quem é essa mulher aqui? É Itália, pô Ixi, que perigo Pit, você tem um gato, Pit? Não, é um perigo Eu não Eu achei um perigo Calma Eu achei um perigo Falei baixo Falei baixo Falei baixo Falei você Pit, me dá um gato aí, Pit, que eu preciso de um gato, Pit Eu não tenho gato, Pit Mano, me dá um gato, eu só preciso de um gato Eu tenho gato Eu tô esperando Me dá então o seu gato Eu tô esperando a sua... Pra que que você quer um gato? Porque eu quero um gato, não posso ter um gato Eu tô esperando só a boa vontade de devolver o cachorro da minha filha Não, pra que que você quer? Tá um motivo bom Porque eu quero adotar um gato Eu tô... Hoje é os animais Ih, ele me escutou Pit, calma aí Falei baixo Falei baixo Falei baixo Não, eu gosto do meu gato Me arrumei esse gato aí, te pago 50 mil nesse gato aí Não quero não, meu gato 32 mil Você me dá, ou não? Pô, tu baixa de 50 pra 32, tá me zoando, né? Não, lá é lá, o gato, só o gato, só Você me dá o gato? Não, não dá não Vende Não Pô, eu também quero um gatinho também, mano Beleza Se ela me arrumar um gato, eu devolvo o cachorro, beleza? É nem a pau Você tem que tá devendo o cachorro pra ela Me arruma esse gato aí, Itália, rapidão, que eu já te devolvo Faz a boa aí Não vai devolver nunca Vou, 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 pior que eu vou devolver, é sério Tá importante que eu te conheci ontem, é? Me empresta esse gato, então Rapidão Não, por que que você quer esse gato, BK? Fala É rapidão, é coisa séria, não passa aí, empresta esse gato aí, rapidão Não, fala o motivo Se você me comenta, o motivo é que ele não devolve O motivo é que eu quero ter um gato, eu quero passear com um gato Pitch, ó, não faça isso que ele não vai devolver Pitch, papo reto, você só fala com o meu, é? Vai pra lá, rapaz Você nem fala comigo, não Você só fala com o meu, é? Você é gado, rapaz E daí? E aí? E aí? Porque você é gado E daí? O problema é meu Vou arrumar um macho ali pra te dar uns pega na sua bundinha Rapidinho, viu, sua pilantra? Ah, vai te lascar Isso mesmo Me arruma esse gato aí Cara, o gato é meu Por que que você quer o gato? Cara, eu quero um gato, cara Tá bom, cara, tá suave Você não quer me dar um gato, velho? É isso, tá? E quando a gente precisa Precisa de você pra dar um gato A pessoa não me dá um gato, velho Nunca te peço nada Eu te pedi um gato, é foda, velho Tá bom, Pitch, é isso, viu, Pitch? Eu peço nada também Isso, mas quando eu precisei da sua ajuda Você não pôde me dar um gato, né? Não fala nada, hein? Tá de boa, viu, Pitchzinho? Vou lá, viu, Pitch? Você para de ser safadinho E você vai com Deus Quando tem mulher do seu lado Você fala, né, rapaz? Quando tem homem, você não fala, né? Você só gosta de quem tem peitinhos geladinhos, né, Pitch? Ô, Pitch, faz um favor pra mim É... Engraçado Que pra ter neta mulher Ele quer pra ter neta homem E você não quer, né, Pitchzinho? Ele me adotou Não vou ter nunca neta homem Ah, você é safadinho Você é safadinho, né? Só quer ter mulheres ao seu redor, né, Pitchzinho? Oi Oi, eu sou homem, Pitch Cada um escolhe o que gosta Olha só, Pitch! Que bonito Você tem um monte de macho ao seu redor Eu não... Isso mesmo É um direito seu Um direito meu É um direito meu ter o que eu gosto do meu lado Olha só que safadinho Tá bom então, viu? Agora é que é adotar gatos É... Tá bom, viu, Pitch? Safadinho Menor, esse Pitch, ele é muito saliente, papo é reto É um grilo do seu carro Caiu, é teu, mano? Ah! Isso mesmo! Isso mesmo! Muito mesmo! Muito mesmo! Isso mesmo! Caralho, é bancado isso aí, cuzão Não fui eu não, cara Não fui eu Pior que nem fui eu Fui eu, fui eu, fui eu É uma porra Era meu, mas guardei já na minha garagem Aí, é foda Era parecido com o meu Por isso que eu guardei, entendeu? Eu guardei aqui no meu bolso Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver teu bolso Deixa eu ver teu bolso Tá aqui, ó Deixa eu ver Olha lá o Pitch, tropa todo safadinho Princess, você é o que do Pitch, Princess? Neta? Não Ele deve tá com os papinhos, né? De querer ser neta de você também Oxi Né, Pitchzinho? Vem cá Dá até licença, gente Tá nem perto Oxi Isso mesmo! Eu vou agrupar de homens aqui no Pitch aqui agora Pera aí, ó E aí, galera Pode vir em geral aqui agrupar no Pitch aqui O cara não tava nem conseguindo falar, tadinho Vou chamar um monte de homens aqui, viu Pitch Tá com... Ah não, véi! Ô, não... Ah lá, viu meu carro? Sumiu também, ó Ah, aham Ah não, véi Ah, tem alguém de gracinha, mano É o karma, mano É o karma É o karma, mano É o karma Pois é, Pitch Só quer saber que tem mulherzinhas perto de você, né? Agrupa nele aqui, Thiago Oliveira Bora aqui, rapaziada de homem Grupa nele, agrupa nele, galera Grupa nele, grupa nele Eles gostam de encher o saco, hein? Grupa nele Tem homem aí, tem homem aí Vem mais homem aqui agrupar nele Vem aqui, galera Vem lá pro inferno, você Ei, rapaz Agrupa nele aqui, Jace Agrupa nele aqui Não fica bravo não, Pitch Sai pra lá Agrupa no Pitch Agrupa no Pitch Me dá um abraço aqui, Pitch Não vou dar abraço em macho Sai pra lá Em mulher você dá, né? Em mulher você dá, né? Tô te entendendo, Pitch Vai, Pitch, me dá um abraço, Pitch Qual é o problema de abraçar, Pitch? O quê? Você dá sim, rapaz Lá ele Lá ele Nada que você queira, Pitch Cai fora Ah, por que que tu liga pra mim em São Paulo? Dá um abraço, Pitch Tiago Oliveira, Tiago Oliveira Agrupa nele, Tiago Oliveira Agrupa nele, Tiago Oliveira Agrupa nele, Tiago Oliveira Carai Agrupa aqui, camisa rosa Agrupa aqui, camisa rosa Agrupa aqui, camisa rosa Rapaz, sai daí Gosta de homem Oi O dinheiro Não, velho Oh, agrupa nele aqui, galerinha Agrupa nele aqui, galerinha Vai na outra, vem cá, na outra Agrupa no pitch, galera Agrupa no pitch Agrupa que vem cá, homensado Vem Fini, vem Fini Agrupa no pitch Vem, vem, galera Vem, dropa aí, dropa aí Vem cá, agrupa no homem ali, ó Vem, vem, agrupa nele, agrupa nele Agrupa nele, agrupa nele Ele gosta de ter homem perto dele Que tapão que você deu, cara Vixe, vixe Tapada, tá Pegou a mulher e saiu fora Mano, esse cara é safado, velho Agrupa no pitch, agrupa no pitch Vem, vem, agrupa no pitch Agrupa no pitch É, né, japa Derruba ele, derruba ele, derruba ele, derruba ele Mata ele, japa, mata ele, japa Meu Deus Vai Fini Derruba ele, derruba ele, derruba ele Não Atropela Uou, 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 uou Eu já senti seu cheiro, pitch Meu irmão foi todo mundo, pô Peguei a mulher do pitch, peguei a mulher do pitch Peguei a mulher do pitch Boa, galera Roubamos a mulher do pitch, é isso Missão concluída Boa Roubei sua mulher, pitch Roubei sua mulher, pitch Ah, dane-se vocês então Vai lá e salva ela agora Vem Não, pitch, vem cá, pitch Pai Beleza Pai da Itália também, boa Amassou, pitch Ô, pitch Oi, Itália Ai, gente Que isso Eu não derruba ele, não Derrubaram, mano, vai aí, cara Qual é, pitch? Eles só gostam de fazer isso Eles adoram fazer essa sacanagem Cadê ela, tropa? Mano, ela foi de... De arrasar, aqui, ó É o BK, né Você sabe, né Rapaz É, pô Tá suave Meu Deus Você vai ter que tomar um chá agora Tá braba? Olha É, mulher É, mulher Uou, uou, ei Uou Uou Ah não, Prince Eu vou te matar de novo, Prince Tô matando o Jason Prince, pera aí, Prince Pera aí Ela vai me matar, Jason Ah, Jason, tu me derrubou Bate no meu namorado, não Beleza Boa, Jason Meu Deus Desculpa Quebrar Caralho Faca, faqueia, Fininho Faqueia, Fininho Te corta, Fininho Corta Pera aí, Fininho, relaxa aqui Eu já tenho método Pera aí que eu tenho método Tá de boa, Fininho Eu tenho método, pera aí Ô, Fininho Ô, Fininho Vou morrer, velho Chega Oliveira, me ajuda Eu vou morrer Tu quer gás, mano? Tatega Ah não, tem P1 Psicopata, mano Do primeiro amor Só depois da faca ousada, velho Essa é a realidade Tá querendo carona? Carona Carona Caropo, caropo Chuta, chuta Chuta, véia Aonde, aonde? Aonde, aonde Não dá, não Não dá? Não É, a mulher tá metendo a faca aqui Matou o Fininho Ele roubou seu lugar aqui na garupinha, velho Ele roubou seu lugar de mochila Pera aí, vamo acertar a menina Pera aí Cadê, 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 cadê Ela tá onde? O Fininho, velho Mata o Fininho Derruba ela, BK Opa, moça Foi mal, mano Pera aí, sai de... Pera aí de bater, seu porra Pera aí, agora deixa que eu arrebento Arrebento Eu tenho um golpe fatal Eu tenho um golpe fatal Tá de boa, galera Morreu, morreu Eu também tenho um golpe fatal Calma aí Mata o Fininho, mas morreu Morreu não? Não Pera aí, deixa eu arrebentar essa menina aqui, Jason Calma aí Idiota Cadê o Fininho, cadê o Fininho? Cadê o Fininho, deixa ela lá Vem Fininho Ué, ah não, peguei ela de novo Ah não, Jason Ah não, velho Vou ter que tomar um chá, é sério Não é possível Meu Deus do céu Jason não vai, Jason Foi Não, tava aqui, já tava aqui Segura ela, amor Segura ela pra... Mano Pega ela, aí alguém Mano, eu tô Pega o Fininho agora Agora ele que vai... Agora ele que sucatiou Haha Meu Deus Foi 3,60 Pegaram o Fininho, meu irmão Catearam o Fininho Não, o Fininho eu não sei, mas você sucatiou, tá? Só pra avisar a camisa azul Sério? Só com o chá agora, pai Papo reto Papo reto Papo reto Me solta aí, por favor Ué, tu tá viva de novo, miséria Mano, essa mulher falando morta, velho Que bagulho feio, mano Feião, mano, feião Que bagulho feio Máscara de novo, vem cá no colo dele Máscara de novo Pela vez eu tô com a bela donzela, né, calma Tu tá com a bela donzela Tá, isso aí é um dragão, meu amigo Se você souber O dragão que é, você não tá falando isso Toca Ó Ah, é, princes Eu tenho um clipe de você falando que eu sou o maior bonitinho e que me pegaria Ninárnia, Ninárnia Ah, vem cá, vem cá, hoje na loja de roupa Meu amor, como que é que ela falou na loja de roupa? Ai, eu escutei Não, mas vai pra minha amiga Não, vai pra minha amiga Eu tava trocando de roupa de boa Eu tava trocando de roupa de boa, né Aí ela tava conversando com a amiga dela Aí a amiga dela falou assim Ah, eu não gosto de honra e tal Ela falou Ela falou Falou Ah, princes Então você tem amor reprimido por mim, princes Cara, não era pra mim Era pra minha amiga Ela vem com a mentira Sempre assim era pra mim Princes, vai lá e toma um chazinho Fechou pra você se tirar Toma um chá Isso aqui é exorcista Não, ah, tchau, princes Vamos chá Vamos chá Vou tomar um chá já volto Nem volta, nem volta Ah, fica quietinho aí, BK, vai Que isso, véi O que ela falou mesmo, BK Jason Tu já sentiu o cheirinho do bacalhau? Eco? Ih, lá ele Lá ele várias vezes Hum, tu gosta de mandioca, né, rapaz O Tiago Oliveira ainda não sentiu O Tiago Oliveira não sentiu o cheirinho? E aí, Tiago Oliveira, tu não sentiu o cheirinho do suprimento? Já sentiu ou não, pai? Não, pai Não, mano Que bagulho nojento, véi E é, eu também não gosto não Jason falou eca, né, Jason? Lá ele Aí Né, Jason? Rapaziada, alguém me manda um piques aí, mano Tô duro, não tem dinheiro pra comer não Piqueszinho, pai Alguém me manda um piques aí, mano Ó, vou matar a Coda, pera aí Que isso? Que 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 Matou mesmo? Matou mesmo, véi Ela, ela, ela tava me matando Ela tava me matando Não, aí eu já não sei É, progressão Mata, mata, mata Caralho, cara 3 a 2 pra mim, Coda, RS Tá mano, mano Uou Tá 3 a 2 pra mim 3 a 2 pra mim Caralho, mano Deixa eu dar um lodezinho aqui na Codinha, tropa 12.63 Cê é louco, porra? Tu vai tomar, cê é louco Tu vai tomar, filho Eu não tô envolvido nessa fita, não, doidão Eu me coisei Ah, boa Cara, ele é muito legal De verdade Ele me matou e me deu God Muito bom Aí Tropa Vou meter em marcha Tá bom, né De roleplay por hoje 5 horas e meia Cadê o Rian? Rian, tá no rádio? Acho que não Hum Ou Ou Tá aí? Oi Cadê o Rian esse gay, velho? Não tava no rádio Bora puxar um CSzinho hoje? Dois Bora mesmo? Não tá lá Não tá lá No rádio É É É É Obrigado.